Enquanto isso na delegacia Seu delegado, seu delegado, meu marido sumiu Ele saiu pra comprar arroz e feijão E não voltou, o que eu faço? O delegado aproveitando o dia De hoje, que é o dia do macarrão Falou, foi macarrão, é Macarrão Aí ela virou pra ele e falou assim Ah Ok, seu delegado, qual é o macarrão Que parou de ficar com os outros? Eu não sei Eu ex, paguete Eu não sei